Foi a praia me bronzear, me queimei, escureci, mamãe bronquiou, nada de sol, hoje só quero a luz do luar. Tomo um banho de lua, fico branca como a neve, se o luar é meu amigo, censurar ninguém se atreve, é tão bom sonhar contigo, luar tão cândido. Sob um banho de lua, numa noite de esplendor, sinto a força da magia, da magia do amor, é tão bom sonhar contigo, luar tão cândido. Tim, 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 raio de lua, tim, 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 baixando vem ao mundo, ó lua, a grande da lua, vem, toma um banho de lua, fico branca como a neve, Se o luar é meu amigo, censurar ninguém se atreve, é tão bom sonhar contigo, luar tão cândido. Tim, 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 raio de lua, tim, 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 baixando vem ao mundo, ó lua, vem, toma um banho de lua, Baixando vem ao mundo, ó lua, a grande da lua, vem, sob um banho de lua, numa noite de esplendor, sinto a força da magia, da magia do amor, é tão bom sonhar contigo, ó lua tão cândido. É tão bom sonhar contigo, ó lua tão cândido. É tão bom sonhar contigo, ó lua tão cândido.